Podes não acreditar, mas sabias que todos os Samsung têm uma foto oculta de um Chihuahua? Não acreditas? Então faz isto. Ao local de chamadas e de seguida metes as dias cardinal, zero as dias cardinal. Menino secreto para testares o teu smartphone para ver se está tudo bem, mas clicas em sensor e clicas aqui em image test. E aparece um Chihuahua. Resultou no teu? E porquê será que é um Chihuahua?